Não, se depender de mim, cara, você vai pegar a Emiliana direto, pode ter certeza. Fala pra mim, tua mulher, como é que é? A minha mulher, ela é tipo a sua, cara. Não, porque ela é forte, toma as bombas, uns produtinhos cheios finos nas costas. Ai, minha gata aí, ó! Que horror, credo, Juninho. Até aqui você me persegue, ô alpinista de calçada. Quem viver verão. Ó, Zélio, você toma cuidado com esse aqui, tá? Porque ele é pequenininho assim, mas ele gruda na gente igual um carrafato. Estava com saudade, Jeline? Deus me livre, eu tô horrorizada, Juninho. Eu vou ali dentro, tá? Porque eu tenho que pegar umas ferramentas. Vai lá, pega aqui, ó. Tem ferramenta aqui, ó. Aí, brother, vou te falar uma parada. Badei. Aí, vou te falar uma parada. O nome dela antes de mim era só Aline. Depois que eu passei, ó, que virou riscado.